Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review Redmi Note 9S Um aparelho que me encantou, mas que aflora para mim os velhos problemas da Xiaomi Antes da gente começar, é lógico, se você não esquece de se inscrever e ativar as notificações Senta logo o dedo nesse like, meu irmão Depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade Um super desconto para esse aparelho Nossos grupos e canais de cupons de promoções da China Tudo de bom Todos os cupons, todos os canais de cupons, num único canal, meu irmão Silencia que bagulho é doido Nosso site de rifas, Realme 6, reta final, meu irmão Eu vou me mudar para o Realme 6 e ele está na reta final da rifa Só R$13,00, a quarta com 8GB de RAM Vai lá e faz uma fezinha Nossa comunidade no Telegram, com o Fórum Compre Venda Nacional Grupo de Games e o Grupo de Sorteio Está no canal ou no grupo de cupons, tanto do WhatsApp quanto do Telegram Vai lá no nosso grupo de sorteio do Telegram Bota a barra participar e vem participar do sorteio de brindes Semanais, super camisas da comunidade Muita coisa boa E se você quiser se tornar membro Já com tutoriais lá exclusivos para os membros Como comprar com segurança na China Realme 6 sem taxa P40 Lite sem taxa Está esperando o que, meu irmão? Se torna membro e clube de vantagens P40 Lite a preço de custo Custou R$13,00 Nós vamos colocar lá para a disposição dos membros do clube de vantagens Meu amigo, é muita vantagem mesmo Sapeca a vinheta e vamos para o review Bom, galera, vamos começar com a aparência do menino Eu adorei, desde que eu vi pela primeira vez que eu peguei aqui no unboxing Eu fiquei apaixonado Um aparelho muito bonito Um design muito legal Diferenciado O Realme 6 é bonito Mas tem um design comum A meu ver, um design comum com relação a outros aparelhos Esse daqui não É diferenciado E eu gostei muito Nesse quesito, eu fico com o 9S Com certeza Tela são muito parecidas Muito parecidas mesmo Eu esperava até que nesse quesito o Realme 6 Disparasse, fosse bem superior Mas não Estão basicamente no mesmo nível de brilho No mesmo nível de conforto Só que aqui você tem uma tela de 6.67 Aqui uma tela de 6.5 O que dá uma diferença ali Não muito grande Mas dá uma diferença Porque o 9S tem menos bordas Ele tem menos bordas embaixo Dá para você ver aqui embaixo Que ele tem menos bordas E aí iguala Quase que iguala as medidas 191 gramas Uma pegada bem legal Não ficou bruto Não, não Sabe? Eu não sei se foi porque eu gostei muito do aparelho E aí outras coisas Como o peso de ter 206 gramas De ficar Não me causou problema para utilizar no dia a dia Muito pelo contrário Foi bem legal esses dias que eu passei com ele Uma questão na aparência aqui Que a gente tem que ressaltar E comparando as duas marcas Olha só Já está ficando amarelada Já está ficando amarelada Duas semanas de uso O que não acontece Porque aqui é fumê Não acontece São cases de qualidade Bem parecidas De construção O material é bom É uma case que dá para utilizar no dia a dia Mas olha aqui Já duas semanas de uso Não pode acontecer isso aqui Tá? Então fica o detalhe negativo Com relação ao case Que a Xiaomi envia No aparelho dela Enquanto que a Realme O case Esse case aqui Vai ficar para a vida inteira Do aparelho Você vai poder utilizar Não vai ter problema Pode utilizar no dia a dia Que protege bem Eles tem bordas aqui Para proteger a tela Tanto um quanto o outro Mas esse daqui Tem esse problema Solução Ir em uma loja de personalização E mandar pintar logo Essa merda toda E aí não vai ter problema Tá? Mas fica isso A gente tem que mostrar Tela de 6.7 polegadas Muito parecida Bonita E sensor de impressão digital Também Ó Bem rápido Tanto um quanto o outro É uma velocidade Sabe? Não dá para distinguir Qual que é mais rápido Ó Um, dois Errei o botão Um, dois Tá? Talvez a animação aqui Tem mais animação na Xiaomi E você acha que ele é mais É muito rápido E muito legal Esse sensor Desbloqueio facial É rápido Não tá habilitado aqui Por causa daquele bug A gente levaria um tempo Considerável aqui no review Tentando desabilitar Né? Indo habilitar e desabilitar A A A O desbloqueio facial Mas aquele bug Que eu relatei Da questão Das mensagens Quando você começa a ouvir Apaga a tela Quando tá configurado O desbloqueio facial Aqui acontece isso Então Mas É rápido Mas não dá para usar Então fica esse relato aí Né? Que Que realmente atrapalha Redes Aqui você vai ter Também O infravermelho Que é desse lado daqui Né? Funciona muito bem Tá configurado na minha televisão Ponto positivo Com relação ao realme Que não tem infravermelho Questão das redes Wi-Fi funcionando muito bem É Bluetooth Tá configurado com a Redmi Band Já Aqui né? Agora eu vou ter que desconfigurar Para configurar no realme 6 Perfeito Com exceção de um detalhe Não tem a 4G Plus Não tem Nós vamos testar no review Do realme 6 Por isso é importante Você se inscrever Ativar as notificações Né? E sapeca logo o like Que o vídeo é bom Porque nós vamos testar No realme Se ele vai ter o 4G Plus Tá? No 5i Também não teve o 4G Plus No realme 5i E agora nós vamos testar No realme 6 Aqui não tem 4G Plus Mas e o 4G Loco? O 4G funciona perfeitamente Muito Muito rápido O aparelho é muito rápido Nessa parte de 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 internet De abrir Sabe? De abrir aplicativo Muito rápido Tem um desempenho Muito bom Inclusive nessa parte De rede Então fica despreocupado Testei o GPS Na Janice Só não coloquei o vídeo Para os membros Do canal Porque ficou muito tremido Eu estou ainda arrumando A... Suporte Tudo Estou ainda Arrumando na Janice Eu botei muita coisa Está com kit multimídia E aí está faltando espaço Com suporte Para ficar bem firme E não vibrar tanto Então mais Posso garantir Que o GPS Funcionou muito bem Por sinal Mas muito bem Mesmo Áudio Vamos entrar aqui no YouTube Pegar um vídeo nosso Que eu não sou maluco De botar vídeo dos outros E desmonetizarem É uma coisa Uma coisa Do próprio YouTube Vamos Mas fazer o que? Deixa a plataforma quieta Só falta isso Vamos lá Áudio mono Nessa categoria Vai ser isso É um áudio De boa qualidade É um áudio De boa qualidade Tá Conteúdo multimídia Tá equilibrado Você ouve as mensagens bem Eu não tive problema com isso Sabe Até porque O sensor de proximidade Tirando esse bug Que dá Com o desbloqueio facial Funciona também muito bem Luminosidade funciona muito bem Regula Saiu Foi que o sol Regula o brilho da tela De forma muito boa É o melhor aparelho Da Xiaomi Nesse quesito Que eu já tive Melhor do que o Mi 9 Inclusive Tá Então É O áudio Tá muito equilibrado E perfeito Pra categoria Pra categoria Você não vai encontrar Nada muito melhor Do que isso Sabe Eu acho que tá Tá um áudio Que a gente pode dizer Ok Perfeito Não preciso de mais Pelo valor Do aparelho Câmera Nós fizemos Já tá gravado Eu não sei Quando vai o review Ao ar Mas eu já gravei O comparativo Entre os dois Uma percepção minha Essas câmeras Da Xiaomi Aqui Pra mim São as melhores Câmeras Que eu já tive Inclusive Com relação ao Mi 9 Me surpreendeu Você bate uma foto Ele demora Um tempinho Uns dois segundos Pra processar Mas em compensação Faz um recorte De Modo retrato Perfeito A filmagem Tá boa A captação De áudio Com aplicativo Original Tá muito boa Coisa rara Microfone Da Xiaomi Funcionando bem É mais um quesito Além dos sensores Que aqui Funciona Bem E eu achei Essas câmeras Com aplicativo Original Muito legais Pra categoria Muito boas Mesmo A ponto de eu achar Que dos aparelhos Que eu testei Da Xiaomi Que são da geração Passada Ele tá melhor Do que aqueles aparelhos Fizemos um vlog Com ele Tá certo Que foi com a Gcam Eu vou fazer Filmagem com o 9 Pro Que tá vindo aí Pra gente Que tem uma câmera Traseira melhor Uma câmera principal De 64 megapixels Melhor Mas Esse daqui Em específico Eu achei Muito legal O trabalho Que a Xiaomi Fez aqui O aplicativo É um aplicativo Que continua Muito simples Com poucas opções Mas tá funcionando bem Tá trabalhando bem E isso pra mim É que é o mais importante Principalmente nessa faixa De valor Bateria Aí meu irmão Aí eu vou até colocar Aqui Esse daqui É o cara Esse daqui É o cara É o fator decisivo Que me fez Comprar o 9 Pro Pro meu uso particular Meu irmão Isso daqui É um escândalo Esse processador 720G Isso não consome nada Não consome nada São mais de 12 horas De tela Eu cheguei a mais de 12 horas De tela Veja bem Dois chips Usando 4G Também A mais de 12 horas De tela Um usuário normal Vai conseguir fazer Dois dias Aqui Aquele usuário normal De 5 horas De tela Vai conseguir passar Dois dias Com esse aparelho Incrível Carregamento dele É de 22 watts Mas é de 18 watts É qual o 3.0 Estou inclusive Utilizando O cabo magnético Que a gente sorteia Aqui de brinde Da Pesos De 3A Funciona muito bem 1,5% Mais ou menos Por minuto Isso daqui Vai dormir carregando Irmão Porque vai passar O dia inteiro Tu vai chorar Sangue Para esgotar A bateria Desse Desse bichinho Aqui Uma bateria Incrível E foi um fator Decisivo Para eu ficar Com esse aparelho Para eu trazer O 9 Pro Já que os Correios Simplesmente Não entrega O que seria O da Rifa Esse seria O meu O meu aparelho Que vai lá Para o Tarciso Vou ter que ceder O aparelho Para o Tarciso Para o Tarciso Porque Rifa É coisa séria E tem que Tem que mandar Logo o aparelho Para ele Se o outro chegar Vai lá para o clube De vantagens A preço de custo Do que custou Esse branco Que foi mais caro Do que o que está Preso lá nos Correios Que era do site De Rifa Mas é Incrível E está vindo O 9 Pro E eu tenho A mesma expectativa Porque isso daqui Para mim É um adianto De vida Essa bateria Incrível Desempenho Testei com Call of Duty Com Marvel Perfeito Trabalha muito bem Com relação Muito se tem aqui Com relação Ao Realme 6 Desempenho Muito parecido Eu acho que aí Vai fazer diferença Um pouquinho a favor A capa Da Realme É mais rápida Normalmente mais rápida Da Realme Opa Deixa eu sair daqui Deixa eu limpar Então Limpar os dois Aqui A memória Dos dois Nenhuma Já está limpa Ó Só para vocês Terem um gostinho Aí Muito parecido Ó o Realme 6 Só 13 reais Só 13 reais A cota Está acabando Ó Vocês reparem aqui Eu não sei se vai dar Para vocês verem Que o branco aqui Está um pouco mais real Do que a tela daqui Do Realme 6 Com relação Aquele sombreado Eu ainda Continuo achando Que esse sombreado É insignificante E que se você olhar bem A maior parte Das telas hoje Estão com esse sombreado Tem um sombreadinho Uns mais A da Xiaomi Sempre aparece Um pouquinho mais Mas Também aparece Também aparece Vamos lá Para o aplicativo De câmera Muito igual Muito igual Me parece Que a A Qualcomm Fez justamente Um processador Para bater de frente Com o G90T Que tem um desempenho Muito similar A um top de linha E é isso Que você vai ter aqui Um desempenho Bastante parecido O que falta Polir aqui É a questão Do Do software Aqui é 1011 Nós temos vídeo Da 1011 No nosso canal Da comunidade Aqui Estou esperando Ansiosamente A 1012 No momento Eu te diria Que ele perde Que ele perde Para o Realme É justamente Nesse quesito Aqui no Realme Você vai ter Mais gestos Mais atalho Barra Uma barra Evoluída Uma barra Mais evoluída De auxiliar Mais Um atalho rápido Mais evoluído Enquanto aqui Você ainda continua Que eu acho Até que na 1012 Continua Esse float Aqui Mas também Tem outras opções Janelas Flutuantes Que tem Ali na Realme Também não é tão Completo Precisa evoluir Mas Aqui você Está um passo Atrás A 1011 Por isso É que eles Anteciparam O lançamento Da 1012 Está um passo Atrás Conclusão Conclusão Pecando Pecando É justamente No software A 1011 Realmente Não acertaram Ainda colocaram Umas coisas Meias Dúxulas De volta em mim Aparece uma mensagem Como se estivesse Tapando o áudio Eu nunca vi disso Isso é uma Principalmente Quando tu está Com o fone de ouvido Conectado Com o fone de ouvido Bluetooth Conectado Sabe Aparece isso O áudio Para a gente Não deixar passar Testei com a M115 Inclusive na Janice A captação Ficou muito boa Pelo áudio E também Para ouvir música Também No AM115 Show de bola Funciona muito bem Mas Aqui fica esse detalhe Também De mais um book Quando você coloca Quando eu coloco aqui O Blue Edge Ou qualquer outro Acredito que Também teve Um problema Com baseus Mas acredito Que qualquer fone Bluetooth Ele Se você encosta Aqui Ele fica aparecendo A mensagem Para você limpar A saída Do alto-falante E tem na 1 Também Um dispositivo De limpeza De alto-falante Eu Sinceramente Nunca vi isso Em rumo nenhum É querer inventar Eu espero Que a M115 Venha Ajeitar Essa situação Venha Que eles estejam Realmente caprichando Porque eu acho Que a Xiaomi Não pode mais errar No software Dos seus aparelhos A M115 Trouxe Tremendos problemas Logo No unboxing Vocês viram Que liguei o aparelho Ele entrou em modo Fastboot Para quem é um usuário Mais avançado Vai segurar Vai reiniciar Ele E ver que bicho dá Agora com o usuário Que não vai entender nada Não sabe nem Que é modo Fastboot Então fica Muito difícil Para a Xiaomi Se ela continuar Cometendo esses Mesmos erros A gente lembra Aqui que Já tivemos Diversos aparelhos Lacrados Quando ligou Já bricou Por causa Dessa questão De Mi Autente Então fica Esse detalhe Do software Que eu acho Que é o que a Xiaomi Está pecando Aqui nesse aparelho Ela melhorou Os sensores Luminosidade Proximidade Microfone Ela melhorou Diversos quesitos No aparelho Mas está faltando Um software Um software Caprichado Estável Como a gente tem Por exemplo Na Realme Ou na ColorOS Um software Que venha Funcionar Bem Em todos os sentidos Não é que está ruim Tanto que eu comprei O 9 Pro Está dando de boa Para funcionar Não estou tendo Problema De fechar Tem gente Que tem problema Com aplicativo De câmera Fecha Do nada Trava o aparelho Eu não tive Esse tipo de problema Os dois bugs Que eu tive Utilizando São com questão Desbloqueio facial Que se ativa Ele fica Apagando a tela Quando tu vai Ouvir uma mensagem E essa questão Do fone De ouvido Bluetooth Quando conectado E a tela acesa Ele fica enviando Uma mensagem Que os alto-falantes Estão sujos Fica aí o review Do 9S Eu acho que o aparelho Está bem destinchado Tem vários vídeos Aqui O comparativo Entre os dois No final Do review Do Realme 6i Início do review Do 9 Pro Eu vou dar um parecer De qual eu teria Para mim Qual é o melhor Aparelho Para mim Agora nesse momento Não dá Só dá para a gente Falar essas questões De tela Design Enfim De velocidade Porque isso é uma coisa Fácil de testar Mas com o 9 Pro Avanço do review Do Realme 6i E a entrada Do 9 Pro A gente vai ter Um parecer completo De qual marca Está melhor Espero que Nesse interim Entre a 1000 e 12 No 9 Pro Chegue para o 9S e 9 Pro São basicamente O mesmo aparelho E vai chegar para os dois Ao mesmo tempo E eu espero que chegue Aí nos próximos dias Para a gente poder Aí sim Ter uma Com o software Com os dois Software atualizados E aí a gente vai ter Um parecer Pleno Sabe Quem tem garrafa Vazia para vender É esse Ou é aquele De qualquer forma Aqui eu fico Com essa bateria Que é simplesmente Incrível Todos os links Desconto para esse aparelho Desconto para o Realme 6 Rifa Site de Rifa Está tudo aí na descrição E se você quiser Se você quiser se tornar membro Chegou sem taxa Sem taxa Sem taxa Assim como P40 Lite Nossos tutoriais De compra Reclamação Estão todos À disposição No clube de membros Aqui do Youtube Vem ser membro E o clube de vantagens Que é realmente Um clube de vantagens P40 Lite A preço de custo Lá Em torno de R$ 1.300 Eu estou falando Em torno de Eu ainda não tive tempo De parar para ver Quanto é que foi a boleta Qual foi o valor Que saiu no boleto Mas É o preço que está lá Meu irmão Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima